Sorriso Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem por cima, toda arregoiada Ela gosta com a travessa Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela cai por cima, toda arregoiada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Frequenciona a tcheca Caralho, mais uma Mais uma que vai explodir Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vê minha piroca na reta Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela é friki só na tcheca Ela é friki só na tcheca Ela cai por cima toda arreganhada Ela gosta com a travessa Ela é friki só na tcheca Ela é friki só na tcheca Caralho! Caralho! Mais uma! Mais uma que vai explodir! Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado! Tchau!